Hi everybody, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai começar lá na página 41 e na página 40 vocês têm algumas actions que a girl tá fazendo? Tá vendo que a menina tá praticando algumas coisas? Então, a gente vai começar a ver a daily activity ou a daily routine, que é o que? É a nossa rotina diária. O que é isso, tia? São as ações, são as atividades que a gente pratica durante o dia. Por exemplo, deitar-se, levantar, tomar café, escovar o dente, que é importante, que a gente já viu isso na última aula, né? Tomar banho também, porque ninguém aqui é cascão, né gente? Ainda mais que a escala dá vontade da gente ficar muito mais tempo debaixo d'água, mas a gente tem que segurar a onda também pra não gastar água demais. Bom, na página 41 vocês têm um garoto que ele tá fazendo algumas atividades, né? Bom, a primeira ele tá tomando banho, a segunda ele tá comendo, a terceira ele tá brushing his teeth e eles waking up or getting up, tanto faz. Então, vocês vão colocar o número, então são quatro ciclozinhos, um, dois, três e quatro, de acordo com a ordem que você faz. Por exemplo, o que que você faz primeiro? Primeiro de todos é se levantar, né? Porque dormindo, a não ser que você seja um sonâmbulo, né? Pra fazer algumas coisas que você não vai tá fazendo com consciência. Mas enfim, aí depois disso, você escova o dente, você toma banho ou você come. E na sequência deles aí, qual que você faz primeiro? Aí você vai colocar o número de acordo, tá? E aí vocês vão colocar um xzinho também no quadradinho aqui, que tem um menino fazendo um monte de coisa. Nas atividades que você costuma fazer todos os dias. Então, ó, get up, que é acordar, have breakfast, que é tomar café da manhã, do homework, fazer o dever de casa, use computer, the computer, have lunch, go to school, que é ir pra escola ou have lunch, a gente já viu nos meus lá atrás, na outra pochila, do physical activities, é praticar atividade física, read a book, watch TV, put the toys away, que é guardar os brinquedos que não pode deixar esparramado, have dinner, que é jantar, e go to bed, que é se deitar. Então, vocês vão marcar um x na opção das atividades que você faz ao longo do dia. E aí, na página 42, a gente tem várias outras actions que eu vou mostrar agora em tamanho maior, tá? Tá? Conforme eu for falando, for dando, é, for mostrando pra vocês a tradução no português, vocês vão colocando um número. Então, o primeiro é get up, ó. Então, a gente tem a daily routine, ok? E a primeira de todas é get up. Então, vocês vão colocar o número 1, aonde tem o menino acordando, ok? Number 2, ó. Take a shower, que é tomar banho. Então, aonde o menino estiver tomando banho, vocês vão colocar o number 2. Get dressed, ok? Pode ser trocar de roupa ou se arrumar, se vestir, tá? Get dressed. Number 3. Number 4, have breakfast, que é o quê? Tomar café da manhã. Have breakfast. Have breakfast. Number 5, que é o brush teeth, que é escovar os dentes. Number 5, hein? Brush teeth. Number 6, que é o número 6. Do physical activities, que é fazer atividade física, tá? Number 6, do physical activities. Number 7, have lunch, onde ele estiver almoçando. Have lunch. Number 8, put the toys away. Put the toys away. Put the toys away, que é guardar os brinquedos. Número 8. Go to school. Go to school. Number 9. Go to school. Number 9. Number 10. Ups, tá aqui embaixo. Do homework. Do homework. que é fazer o dever de casa no número 10. Número 10. Play video games. Play video games. Play video games. Número 11. Número 11, que é jogar videogame. Número 12, que é o número 12. Read a book. I love to read a book. Eu amo ler livro, gente. Então, número 12, onde ele estiver lendo um livro. Número 13, have a dinner. Have a dinner. Que é jantar, né? Número 14, stay with the family. Que é ficar com a família. Número 14. E número 15, go to bed. Que eu não escrevi. Que é o último, que é o número 15, mas tá escrito aí nessa apostila, tá? Então, que é o quê? Se deitar e ir pra cama, ok? Tia, pulou uma palavra. Ai, Jesus. Bom, na página 43, vocês têm algumas actions que estão aqui, ó. Desde que as imagens, vocês acabaram de relacionar com os números. É... na página 43, ó. Do 1 até o 9. Então, vocês vão escrever as actions, as ações, de acordo com a figura. Vou dar um minutinho. Good? Então, vamos lá. O número 1, ó, é o get up. Que é se levantar. Get up. Número 2, read a book. Número 3, have lunch. Número 4, get dressed. Número 5, go to bed. Número 6, do your homework. Número 7, put the toys away. Número 8, go to school. E número 9, do physical activities. Número 6, ok? Good. E aí, a página 44, vocês vão desenhar e escrever em inglês o nome das suas duas atividades diárias, das atividades que você faz todos os dias, que você mais gosta, que são as suas favoritas, tá? Esse é o homework de hoje, ok? Então, see you next class. Kisses. E bye bye.